Eu sou a Susana Gato, tenho 50 anos, sou licenciada em Direito, sou Presidenta Executiva da APIT, Associação de Protetores Independentes de Televisão, neste momento também Presidente da CEPI, Confederação Europeia de Protetores Independentes. Estou na APIT há 22 anos, portanto, tendo a APIT estando a festejar agora aos 25, eu no fundo cresci profissionalmente com a Associação e o nosso foco, como eu costumo dizer, é facilitar a vida dos produtores de televisão. Que os produtores de conteúdos para a televisão tenham uma vida mais simples para o facto da APIT existir. Esse é o nosso objetivo. Se isso acontecer, estamos todos a fazer bem o nosso trabalho. E para facilitar isso, tenho que lhes criar melhores condições de trabalho, agilizar processos, facilitar contactos com os operadores, com aqueles que no fundo são os nossos clientes. E isso procuramos fazer todos os dias. Isso, entre outras coisas, mas essa é uma das principais. Eu acho que quando há 22 anos atrás, essa questão não se colocava, não é? Praticamente nós trabalhávamos com os três canais generalistas e o nosso dia-a-dia era perceber se nenhum deles estava a falhar muito pagamentos. Eu lembro-me que houve uma enorme crise em 2000, logo onde eu entrei, porque a RTP teve uma grande falha de pagamentos aos produtores e, portanto, isso era um foco essencial da Associação. É claro que ao longo dos anos, e eu diria que sobretudo nos últimos 10, o modo de consumo foi saltarando, não é? O aparecimento da Netflix é muito relevante no nosso mercado, mas depois passámos por várias fases. Passámos por uma fase em que achávamos que já ninguém via televisão generalista e que toda a gente estava agarrada, toda a gente subscrevia à Netflix. E percebeu-se que disseram algo que não era verdade, porque temos uma tendência de achar que tudo o que está à nossa volta, no fundo, prova o que existe na sociedade e não é de todo verdade. Se eu tenho Netflix, os meus amigos também todos têm. Isso não era verdade. A pouco e pouco, e acho que agora com a pandemia se aumentou francamente, o consumo não linear, sobretudo das camadas mais jovens, implementou-se, embora tínhamos percebido que também o consumo de televisão linear na pandemia aumentou, o que não deixa de ser curioso. O facto das pessoas estarem em casa motivou que vissem novamente mais conteúdos em família. Mas houve ali uma fase nos últimos anos em que nós pensámos, se calhar o nosso negócio está a esgotar-se, não é? Podia haver essa possibilidade de, se calhar vamos ficar sem clientes, porque os miúdos já não vêem, só vêem, basta olhar para as minhas filhas, vêem muito o computador e o que está a acontecer, etc. Mas a verdade é que, e eu tenho defendido isto ao longo dos anos, não sei se estarei cá para provar isto, mas acho mesmo que o lugar da televisão linear free to air vai sempre existir, pelo facto de os jovens, a nossa vingança contra eles é que eles vão envelhecer. E isso vai fazer com que, quando ficarem mais velhos e tiverem filhos, a opção de chegar a casa, depois de deitar os miúdos e procurar coisas nas OTT, não é muito interessante, porque estamos estourados e, portanto, tendencialmente vão receber aquilo que lhes é oferecido, aquilo que está a dar, vão fazer uma busca e vão apanhar aquilo que lhes está a dar. Portanto, esta evolução do modo de consumo foi acompanhada, primeiro, com algum temor de que, será que isto não vai pôr em causa? O que é que nós temos que fazer? Porque não podemos perder este comboio também. Isso foi uma das questões. E como é que vamos conseguir fazer isso? E agora é muito mais de estes meios todos coabitam e nós temos que saber produzir para todos, ser realmente multiplataformas. Por um lado, perceber que os plays das televisões têm muita importância, o RTP play, o TV player têm muita importância, portanto, há consumos, muitos consumos que são feitos fora do linear, mas que são feitos através dessas plataformas e, por outro lado, tentar alcançar as grandes plataformas, que essa foi uma segunda luta, muito mais recente, como é que íamos pôr conteúdo português nestas outras plataformas. Portanto, eu diria que a APIT tem acompanhado isto fundamentalmente com entusiasmo, porque esta fase que estamos a viver agora é muitíssimo mais interessante e muito mais desafiadora do que nós pensávamos. Nós pensávamos que ia ser mau, que ia ser uma coisa que não... Ai, que vamos perder aqui o... não é? Vamos perder aqui o nosso core business. Mas não, está a ser desafiante, muito interessante. Eu diria que um bocadinho das duas, mas também não nos podemos esquecer de uma terceira, que é de facto menos dinheiro para investir por parte de algumas marcas ou... não direi que é menos dinheiro, mas se calhar menos fatia do orçamento delas para essa publicidade mais tradicional. Isso tem-se verificado. Mas também não é... também, apesar da publicidade ter diminuído, isso notou-se muito, por exemplo, no início da pandemia. Foi que as empresas estavam a pensar em tudo menos em publicitar, seja o que for. Mas apesar de ter diminuído, ainda se percebe que o meio de televisão é o meio mais importante para fazer publicidade. Portanto, esse é um problema fulcral para os canais que depois, claro, se repercutem nos produtores. Ou seja, os canais, os operadores têm muito menos fonte de... muito menos receita da publicidade. Isso é notório e, consequentemente, têm menos dinheiro para comprar conteúdos. Por isso é que nós também tivemos que dar um outro salto, que eu acho que é muito relevante e tem a ver com o que falámos anteriormente, que é como é que vamos financiar o nosso conteúdo. Porque as televisões, o Fully Finance desapareceu. Portanto, aquilo de pagarem o programa todo, isso não existe. Deixou de existir. Existe há uns anos com o RTP, mas isso não existe. E, portanto, foi mais um desafio. Como é que nós vamos... temos que ir procurar outros meios de financiamento. Portanto, essa parte da publicidade, de facto, eu acho que há essas duas razões que motivam. Há uma quebra de publicidade, mas, sobretudo, o que nos interessa aqui é a consequência que isso tem, que é uma diminuição dos orçamentos das televisões e, consequentemente, comprar em menos. Portanto, tivemos de nos reinventar e tentar encontrar outras fontes de financiamento, nomeadamente no ICA, nomeadamente no Fundo de Turismo. E, essencialmente, uma coisa que a API tem promovido muito e que continuamos a considerar como fundamental, buscar coproduções, para que consigamos ter orçamentos mais robustos. Asegura que, pelo menos, mais um país vê o nosso produto e a possibilidade de viagem pelo mundo é muito maior, não é? Bom, há aqui uma herança, que é exatamente essa das novelas brasileiras. Nós crescemos a ver as novelas brasileiras e daí também entendemos tão bem o português do Brasil e, o contrário, não se passar. Mas eu penso que, à sua pergunta, se atrasou, eu acho que, no fundo, consolidou a maneira de podermos fazer outras coisas. O facto de termos trabalhado muitos anos em novela, com um investimento inicial, quando se começou a fazer ficção nacional, longa, portanto, as novelas que temos, realmente a razão, somos dos poucos países da Europa, senão o único que temos ainda novelas, e continuam a ser aglutinadoras de público. De facto, naquele horário, o público consome muito a novela, mas deu-nos um conhecimento de produção e uma forma de produzir que, de outro modo, não teríamos. Portanto, quando passamos para a curta ficção, temos uma bagagem muito grande que vem das novelas, nem todos os produtores o têm, mas há uma bagagem nacional até dos técnicos, não é? Dos atores e dos técnicos, de trabalhar em telenovela. E isso permitiu a passagem para a ficção, que numa primeira fase, é uma curta ficção que parece novela, mas eu penso que crescemos muito rapidamente. Portanto, isso passa-se ao fim de cinco anos, estamos a produzir ficção, e como o João disse bem, o Glória é um belíssimo exemplo do que nós podemos fazer. No fundo, se calhar é a primeira vez que temos um orçamento que permite ter tempo, como aliás os autores têm dito muitas vezes, tivemos tempo para fazer isto. Na novela não se tem tempo, não é? Tudo aquilo está sempre a correr. Eu acho que nos deu uma bagagem, acho que a novela nos deu muita bagagem para conseguir fazer realmente estas séries tão boas, e aliás, o Glória é um bom exemplo disso, mas se olharmos agora para as séries da RTP, aparecem coisas muito bem feitas, muito boas. Os nossos atores são fantásticos, são reconhecidos internacionalmente, mas o importante, é muito importante sejam reconhecidos internacionalmente, mas é ótimo vê-los a serem reconhecidos cá, porque durante muito tempo também houve essa aversão a conteúdo português, e que eu penso que a pouco e pouco estamos a conseguir mitigar isso, e a fazer realmente séries que são vistas pelo público português. Porque o Glória é ótimo, mas só é ótimo, é ótimo que viajes com a Netflix, mas só é ótimo se for um êxito primeiro em Portugal. Depois é ótimo que sejam êxitos noutros sítios quaisquer, mas se não for um êxito em Portugal, a Netflix não se vai interessar, porque quer conquistar público em Portugal, não é? E eu penso que isso aconteceu, e estou certa que vai acontecer mais vezes. Acho que nós temos uma tendência enorme para fazer comparações com a França, e o problema é que a França é muito maior que nós, e tem um público muito direcionado para conteúdo francês, coisa que nós não tínhamos CAI, que estamos agora a construir, e é um país muito mais protecionista do que nós, isso não há dúvida. Ou seja, quando a Netflix entra em França, eles dizem logo, sem nenhuma diretiva europeia, sem nada, ótimo, vês para cá, mas tens que, eu penso que na altura foi logo 25% da produção que tu tens que fazer, tem que ser produção francesa. Isto não aconteceu em mais nenhum outro país, porque de facto a França é excepcional neste tipo de acordos. O que é que nós tivemos que fazer? Nós tivemos que fazer o caminho das pedras, nós os restantes países da Europa, que foi esperar que aprovasse uma diretiva que permitisse que ao passar isso para o ordenamento jurídico português, estabelecêssemos obrigações destes OTTs trabalharem connosco. E foi isso que fizemos o ano passado, portanto 2020 e 2021, costumo dizer que 2020 e 2021 só foram bons por duas coisas, porque se transpôs a diretiva dos serviços de comunicação social audiovisual e porque se fez a primeira original para a Netflix, o português para a Netflix. Portanto, só por isso, olha, é o que temos, mas é muito bom. Em termos de audiovisual, acho que foram duas coisas muito boas. Esta diretiva veio, que entrou agora em vigor agora em janeiro, veio de facto fazer aquilo que a França já tinha feito antes, que foi dizer que as OTTs que estejam a operar em Portugal e que, portanto, enviam para cá o seu sinal e são vistas e subscritas cá, têm que, uma parte dos seus proveitos, têm que ser investida em produção portuguesa. Isso está agora em vigor. É assim, o ano passado, mesmo sem estar em vigor, já houve um investimento no Glória. Sabemos que a Netflix e as outras OTTs estão a trabalhar com produtores nacionais e há uma vontade de produzir, vão aparecer mais Glórias, não é? E ainda bem. Porque, e vamos dizer assim, e foi porque se estabeleceu a diretiva? Eu acho que não. Eu acho que foi porque, assim, o evoluir das coisas conduziu a isto. Nós tivemos de esperar um pouco mais, mas reparem, ainda há países, a maioria dos países da Europa não conseguiu ainda transpor esta diretiva, portanto, estão mais atrasados que nós. Nós conseguimos transpor e de uma forma que realmente os obriga a investir. É muito dinheiro, pergunto, mas é muito dinheiro que eles têm que investir em Portugal. Em termos de valores, não é assim uma coisa, para eles não é nada, não é? Mas o que é importante nesta obrigação é exatamente a continuidade. É eles terem que investir este ano, terem que investir para o ano, terem que investir para o ano. Portanto, dá uma continuidade de produção que ainda que se faça, se fizer, imagino, quatro séries por ano para um OTT agora, 2022, 2023, isto é extraordinário, não é? Para um país como Portugal. E isso tendencialmente vai evoluir. Portanto, eu acho que não nos atrasámos porque não tínhamos outra forma de conseguir o isto antes. Neste momento, França teve que alterar também essas reivindicações, entre aspas, que tinha, continua a proteger, obviamente, e tem uma cota, para lhe dar um exemplo, nós estamos com 4% sobre os prefeitos relevantes, eles têm 20%, mas, claro, têm todo um background diferente do nosso. Portanto, Espanha está ao mesmo nível que nós e isto é, e há países da Europa, por exemplo, a Áustria não conseguiu estabelecer obrigações de investimento. Eles só contribuem, têm de comprar catálogo, têm de ter um mínimo de catálogo nacional, isso também acontece cá, mas não os obriga a ter investimento na produção nacional. Porque a diretiva não exigia que isso acontecesse em investimento, podia ser contributos para os fundos públicos do país. E foi uma coisa para a qual a PIT se bateu muito, foi que o dinheiro das OTTs não entrasse diretamente para o ICA. não que tenhamos nada contra o ICA, mas porque o modelo do ICA nem sempre é o modelo mais adequado para desenvolver certos projetos. E é muito mais interessante que sejam os OTTs a dizer, eu quero isto, quero aquilo, eu escolherei o seu conteúdo. E eles próprios também pensam dessa forma, e acho que é isso que tem motivado este crescimento e esta procura por conteúdos nacionais. A literacia audiovisual do público ainda é mais baixa. E eu acho que aí é que reside a questão da gênese da pergunta. Ou seja, há falta de apoio, claro, os recursos têm um fim e portanto não há muito dinheiro para apoiar curtas. Mas eu acho sinceramente, embora não tenham conhecimento muito aprofundado em cinema, que há falta de público. Há uma falta de público generalizado para o cinema português, que eu acho que também está a mudar. Penso que, pronto, agora a pandemia não ajudou em nada, o facto dos cinemas terem fechado as exigências agora no Natal para testes foi uma coisa perfeitamente despropositada. Eu acho que também o cinema português está a mudar e o público português está a aderir mais. E consequentemente vai aderir. Eu estou certa, falando da literacia, que há muitos miúdos mais novos que nem sequer sabem o que é uma corta-metragem, que nunca a viram. Isso na escola não lhes é passado, mesmo no liceu não lhes é falado. Não é uma coisa que eles... Ninguém vai ver uma corta-metragem. Ou eles, em princípio, não vão. Portanto, há pouca literacia nesse sentido. Eu acho que temos que trabalhar muito essa área, por acaso. Não só nas universidades, mas antes. Acho que no liceu era importantíssimo que houvesse uma disciplina, o que lhe queiram chamar, já que temos a oportunidade de criar tantas... Os miúdos estão assoberbados de disciplinas que nunca lhes vão servir para nada, mas isto é uma coisa à parte, pronto. Que houvesse uma parte de literacia para os médios era muito importante, porque eles vão lidar com isso a vida toda, quer em lazer, quer podem ser como criadores ou como receptores. Isso é muito... Concordo consigo. Há aqui uma falta de literacia. Em termos de não termos big tech, eu acho que é essencialmente um poderio económico que muitas vezes leva a que a Europa não consiga de facto chegar tão longe quanto as coisas que se fazem nos Estados Unidos. Isso é uma opinião. Mas depois, acho que mais do que isso, é porque é que andamos... E é verdade, tem toda a razão. Estas diretivas que nós fazemos, que nós, Europa, fazemos, são... O objetivo principal é proteger a diversidade do conteúdo europeu. Porquê? Porque o conteúdo americano come-nos. Porquê? Porque o fazem há muito mais tempo, porque o fazem muito bem, porque têm meios... Quer dizer, nós nem fazemos ideia do quê. Nós já comparamos as nossas produções com a França, não é? E aí pensamos, ai meu Deus, que coisa extraordinária. Comparar aquilo com uma produção americana, como, por exemplo, comparar uma produção nossa com um Good Wife, uma coisa, nem sequer estou a falar de nada com efeitos especiais. Gente, faziam... Gravavam três minutos de episódio por dia. Quer dizer, aquilo era uma coisa com um tempo. Por isso, nós andamos atrás. É um facto. A Europa anda atrás. Tem toda a razão quando diz, no fundo, as diretivas são feitas quase só para colmatar estas... Para tentarmos fechar estas brechas que, por natureza, existem. Que, no fundo, é... Os europeus estão muito mais receptivos a receber coisas americanas do que coisas da Europa ao lado deles. Nós, por exemplo, estávamos muito mais receptivos a receber coisas americanas do que espanholas. Agora, isso mudou um bocadinho com as OTTs, não é? O facto da Casa de Papel, etc. Começámos a ouvir... Eu lembro-me a primeira vez que vi aquela série de inamarquês, o Borgen, que dava na RTP2. E eu tinha que ouvir aquilo sem som, porque me enervava. Agora, hoje em dia, é a mim diferente, se é de inamarquês, se é holandês, ou o que é que é. Portanto, habituámos a ouvir outras linguagens. Mas há, de facto, uma necessidade que a Europa tem, e é curioso que isso agora passa-se também com o Reino Unido. O facto do Reino Unido ter saído da União Europeia faz com que, pouco e pouco, apesar do acordo prever ali uma proteção para o Reino Unido durante um tempo, mas já estamos nós todos a explicar que as obras europeias não contemplam o Reino Unido, não contemplam as obras inglesas. Ou seja, estamos a explicar aos senhores da Comissão se os senhores os deixaram sair, se eles quiseram sair, quando estamos a falar de cota de produção europeia, tirem as séries inglesas. Porque se tirar as séries inglesas, todas as televisões de todos os países têm que comprar muito mais das outras línguas, não é? E, portanto, no fundo, é verdade. Andamos sempre a correr um bocadinho atrás disso. E os big tech estão sempre do lado de lá, repare. Estão sempre no outro continente. Nunca estão no nosso. Isso é verdade. Mas uma coisa que eu acho que também é muito fundamental e que o João abordou, que é a legislação. Nós, na Europa, temos uma legislação laboral muito fechada, na generalidade dos países, que é muito boa por um lado, obviamente, mas depois não permite certas coisas por outro. E esses crescimentos das big tech são muitas vezes feitas com pessoas, se calhar não nas melhores condições. Para nós, olhos europeus, se calhar achamos que aquilo não são maneiras de funcionar, mas é assim que eles depois conseguem crescer, não é? Já para não falar de outras coisas, tipo China, que é outro meio, não é? É de outra forma. Mas a verdade é que a legislação nos Estados Unidos é muito mais tênue em umas coisas, mas depois também é muito mais protetora, por exemplo, nos direitos de autor, nos direitos dos guionistas, nos direitos dos realizadores. Eles têm umas associações super ferozes na defesa dos seus direitos e bem, e que eu acho que é algo que vai também caminhar para a Europa. Os criadores também necessariamente querem ser devidamente remunerados e isso é normal. Portanto, vai-se fazer esse processo também, será uma próxima vaga que caminhará em que as associações de guionistas e realizadores vão seguramente ter cada vez mais poder. Porque aliás, os conteúdos sem eles não existem. Então, um guionista é completamente essencial para qualquer história. Como é que tu vais lutar contra um gigante e depois o sair do Spotify é desaparecer. Ou do iTunes, ou o que seja, é desaparecer. Portanto, são interesses dificilmente conciliáveis e que para se conciliar o autor recebe pouquíssimo, quer dizer, fica muitíssimo mal remunerado pela sua obra. Mas aí, assim, infelizmente é a lei do mercado, não é? Portanto, os maiores, as mejas são devidamente remuneradas, o pequenino eles vão cortando, cortando e vão pagando o mínimo que podem. Nunca foi diferente, não é? Agora, nota-se é mais porquê? Porque a facilidade de acesso à sua música, à do João, é muito... Antigamente, o João podia gravar uma coisa e aquilo ficava para si. Olha, não pagam devidamente, também ninguém vê, não é? Ou ninguém ouve. Agora, a facilidade com que se acede e com que pagando 10 euros por mês consegue dizer, ainda no outro dia, ia no carro e a minha filha disse, mas já ouviste, não sei o quê, uma música qualquer, e eu no iTunes em 30 segundos, ah, é esta, já sei qual é que estás a falar. E eu naquele momento, com a minha idade, passou-me assim, isto há anos, há uns anos, e não há tantos assim, eu tinha que ir chegar e ir ver, ou ia comprar o CD, ou então, já podia fazer uma busca na internet, mas era tudo coisa que eu não podia fazer no carro, e na rapidez de 30 segundos eu acedi imediatamente à música, portanto, aquilo é, esta facilidade com que se acede ao conteúdo, faz com que a pessoa, por um lado, tenha um efeito positivo, teve um efeito positivo, também é um assunto que eu gosto bastante, que é a pirataria, ou seja, teve um efeito positivo de acabar com determinada pirataria que deixou de valer a pena, não é? Ainda não conseguimos, no caso do audiovisual, ter sido mais difícil, mas deixou de valer a pena estar a piratear músicas, porque já é fácil, pagando lá, lá está, os tais 10 euros, consegue-se ter acesso a tudo. Agora, os autores são, de facto, muito mal remunerados ainda, mas eu acho que esses movimentos, como o Tidal estava a dizer, vão cada vez intensificar-se mais, e quanto mais tiveram, e vão-se intensificar, porquê? Porque eu acho que há uma tendência para que os independentes se unam também, e isso também é interessante, eu acho que há uma tendência muito recente, eu tenho sentido, por exemplo, nos produtores audiovisuais, por causa das OTTs que querem ficar com os direitos todos sobre a obra, e de repente começou a aparecer nos últimos 3, 4 meses conferências em que o painel é porquê que eu sou independente e me quero manter assim? E isso é muito interessante, porque é outro tipo de mercado, mas que é, que no fundo é um estímulo de não, não, eu não quero ceder os meus direitos, eu se calhar não vou trabalhar com a Netflix, mas eu vou trabalhar com outras plataformas muito mais pequenas e em menor escala, mas eu prefiro manter-me independente e ter os direitos sobre o meu produto. Eu acho que isto vai coabitar, vão coabitar estas duas realidades? Eu sim, no sentido em que tentamos nos manter o mais atualizados possível, e eu lembro-me que a primeira vez que vi assim qualquer coisa de diferente em termos de inteligência artificial, etc., foi no primeiro Web Summit que houve aqui, foi aliás o primeiro e único que eu fui, achei aquilo muito barulhento, mas sempre sob absurdidade, mas assistia a umas palestras em que se falava tanto de inteligência artificial, pensei, eu estava aqui a faltar qualquer coisa e foi assim, quer dizer, obviamente todos nós já tínhamos ouvido falar, não é? Nem que fosse nos filmes, mas de ver pessoas a falar disso como o futuro, e isso, recordo-me ter sido aí a primeira vez em que assisti a isso. Ah, Pete, ainda não se preocupou com esse ponto, porque, para lhe ser sincera, há tantos agora em ebulição neste preciso momento que a única coisa que fazemos é observar com atenção, porque obviamente isso nos preocupa. Todos os exemplos que o João disse são assustadores. são assustadores porque nós pensamos assim, se pensamos só na utilização boa das coisas, a coisa, olha que bonito, podemos ter esta atriz a fazer até, já morreu há 100 anos e ainda estamos aqui a fazer uma coisa tão gira com ela. Mas, mas é, são assustadoras porque para já podem ser mal usadas, não é? Podem ser, não é mal usadas, usadas para o mal. E eu acho que aí, eu estou certa que os Estados, no caso da Europa, vamos estar muito atentos a ter que tentar regular o mais possível, se bem que o tema que seja difícil regular. Mas acho que ainda temos poucos dados, é como o João diz, não está tão longe assim, mas ainda não percebemos todos muito bem qual será realmente as aplicações que todas essas, essas situações que referiu vão ter. De que modo é que isso vai ser trabalhado pelo audiovisual? vai ser de facto interessante fazer, imagina, um guião com base em duas frases desenvolvido por uma máquina? Depois as emoções estão lá, não estão? É fácil pôr emoções num computador? Parece que já se põe, não é? Portanto, acho que há ainda muitas perguntas. O que é importante é que temos que estar de facto atentos, não ser uma coisa que nos esteja a passar aqui, ah, porque isto só vem daqui a uns anos. Eu penso que sim, que só virá daqui a uns anos, mas temos que ir vendo, temos que ir estudando, temos que ir assistindo a muitas palestras sobre isso. Acho que isso é fundamental, porque senão estamos sempre um passo atrás e nós temos que estar sempre um passo à frente.